Oi gente, aqui é o cantor Kelvin Araújo e eu estou passando para parabenizar essa equipe maravilhosa do Guariba Acontece. Recentemente eu estive junto com a amiga Rosângela Ramos, nós fizemos uma super live, foi muito legal e eu gostaria de parabenizar vocês pelos 10 anos de sucesso. Peço a Deus que continue abençoando vocês e que venham muito mais anos de sucesso e eu sei que virão. Obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, estaremos juntos sempre. Parabéns a toda a equipe do Guariba Acontece. Um grande beijo nesse site maravilhoso, minha amiga Rosângela Ramos. Beijo para você também, fica com Deus. Um grande beijo nesse site maravilhoso, minha amiga Rosângela Ramos, minha amiga Rosângela Ramos, minha amiga Rosângela Ramos, minha irmã 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 Ramos,